Música Está aí o jogo, está rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Fica com isso, bateu para o gol Tinha tudo para fazer o gol, se anima o torcedor, primeira grande chance Vai insistindo na jogada individual Paulo Henrique Ganso, pode até arriscar o chute Diego Posição legal na observação do Bandeirinha Os Bandeiras estão espertos Estão trabalhando bastante e até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações E a gente vê mais um acerto, estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor Que passe Outra bola lançada Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte Tocou a bola mais atrás Faz um lançamento para o campo de ataque Cometeu uma falta Gabriel Tenta achar o caminho para chegar à área Mandar a bola para longe Aí o time recupera a bola no momento interessante Tenta achar o caminho Chegou perigosamente A defesa tira Limpou até para arriscar o chute Bateu para o gol Fica viva a bola Tenta a jogada Olha para a área Cruzamento para a área E ganha o tiro de meta Futebol na Globo aqui é emoção Skol Ultra A cerveja oficial dos atletas não oficiais Vinha ladrão E ele perdeu a bola Gol, bote o combate Aí tomou um, chega para lá, tomou a faixa Bateu a bola Bola para o campo de ataque Pintou bolinha na tela Daqui a pouco tem mais gol para você conferir Ele dominou Paulo Henrique Ganso Comente a falta Para amarelo, Gaciba? Sim, para amarelo Poderia ter aplicado amarelo Talvez até por não ter aplicado naquela entrada Não vai aplicar esse Erra duas vezes Na trave Vai chegar a bola limpa A defesa consegue cortar E faz o corte Movimentação Lá pela direita Do ataque Hudson Aí é que é o perigo Gabriel na direita Vai bater ou vai cruzar Vai para cima Gingo Ficou Cruzamento feito para dentro da grande área E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo E o primeiro tempo termina 0 a 0 Um tanto frustrante A falta de chance criada Não teve pressão Do outro lado Bom, pelo menos não passou sufoco Teve uma ou outra pressão Mas sem sufoco Bola em jogo Começa o segundo tempo Aí tem que tomar cuidado O corte foi feito Esse costume para dentro Foi falta Ronaldo Ronaldo Natan Ronaldo A abertura é boa A bola ainda toca no meio do caminho No jogador vai para esse campeio Dominou Dominou Bateu Bandeira já parou E marcou a posição de impedimento E realmente Olha lá Bem à frente ali E o impedimento marcado Ó, já jogou Esticada a bola Para tentar o contra-ataque Rodrigo Faz o lançamento Para o campo De ataque Rodrigo Muito positivo O jeito que foi ataca E repito Termina a jogada Abriu para receber Faz ligação direta A desligação direta lá Com o campo de ataque Rodrigo E o impedimento E o impedimento foi marcado Estava passando Por trás ali da defesa E o juiz Marcou a posição Irregular Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Rodrigo Faz a bola esticada Bateu Para o gol Para o gol Esse é um dos recursos Que ele tem Do jeito que veio Foi E meteu um tapa Na bola Cheio de veneno Manda para o fundo Do gol O vôlei Bola Para o fundo Do gol Você já abriu o placar Quer dizer O que naturalmente Facilita Porque você Sabe que o visitante Às vezes Vem com o sistema De jogo Mais fechado Para poder Dificultar De jogar Duas ações De oferecer Caio Vai prendendo bola Não consegue A jogada Para criar chance de gol Agora talvez Que passe Deu uma cochilada Perdeu a bola Já jogou Esticada a bola Para tentar o contra-ataque Para dentro da área A bola Chegou perigosamente René Não foi para dentro Não encarou a marcação Resolveu tocar curtinho Tocou um pouco mais atrás Vai para o lance individual Diego Lançamento feito Bom o bote O combate Faz a bola esticada E aí na base do lance Bateu para o gol E aí na base do lance Tocou um pouco mais E aí na base do lance Bateu para o gol A operação feita. E empata o jogo. Sente só qual vai ser o ambiente de agora até o fim do jogo. Aí tem que tomar cuidado. Botou na frente. Dá pra bater no gol. Limpou. Bateu. É, já vai acelerando a emoção do torcedor. Ó, já jogou esticado a bola pra tentar o contra-ataque. E o árbitro a fita. Fim de jogo. 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 Obrigado.